Música Olá, oi Hoje vocês vão ver aqui no Jornal do Cidu Ávila Um percebejo de um mestre que eu tenho encontrado na quadra Vamos também ver aqui Vamos também ver aqui Vamos falar ao vivo agora com o nosso repórter Marcelo Moraes Vai lá, Marcelo Eu estou aqui ao vivo no Jornal do Cidu Ávila E aí, Cidu Cidu, como foi que você conseguiu fazer a sua cama de pedaleiro? A princípio eu me sinto elogiado com essa verdade E eu quero dizer a vocês que é uma alegria estar aqui nesta classe Nesta escola maravilhosa, com essas pessoas maravilhosas Recebendo esta homenagem de vocês, mas disponham desse agrado Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o seu relacionamento que era Ana Eu nunca tive nada com ela, cabe a isso Eu nem conheço ela o direito Eu não falo muito bem com ela, então não houve nada entre nós Voltamos agora com as notícias do mundo Colégio do Cidu Ávila está aparecendo mais no nosso Colégio do Cidu Ávila e um leão Falamos agora com o repórter Marcelo Moraes de novo Olá gente, eu vim aqui em busca de um leão Onde é que você conseguiu esse apelido? Eu tô entendendo Não dá como ele, minha tivindesca É você que é leão? Gente, eu vim aqui em busca de um leão Encontrado agora no Cidu Ávila Traficante preso Ele estava com 12 quilos de maconha na bunda Fala aí Marcelo Fala gente, notícia urgente Aconteceu agora ao vivo, vamos que eu vou Você estava fazendo isso, você não tem pai, mãe Ô menino É verdade que você estava com 12 quilos de maconha na bunda Senhor delegado, como foi que eu comprei? A princípio nós estávamos fazendo uma bunda como de costuma E vimos o meliante um pouco nervoso Paramos, fizemos a revista Não achamos nada com ele Mas quando nós fizemos a revista Descobrimos que ele estava com 12 quilos de maconha na bunda Como se sente tirando uma nota excelente Quem era de muito humilde, gente? Disse que outra pessoa tirou melhor Mas como sabemos foi ela Aqui ao vivo E hoje vamos se entrevistar, gente Você homem que está em casa Você vai aprender Como é que se conquista? Tomô pegou Vamos falar agora por ele O Tom O rei da putaria O pai dos putos O Tom O Tom O Tom O Tom O Tom O Tom pegou roupa O Tom Ela é brasileira, gente Mas ela tem um sonho internacional Ela quer ir para os Estados Unidos da América O que você pretende fazer tanto lá Que não pode ser aqui Ela disse Por que lá é melhor? Aqui O que é que tem de diferente? Todo mundo E agora vamos falar com ele 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 Que sempre Faz um deboche Esse sim Eu estava brigando com a minha amiga Thaís Eu estava brigando com ela Então o povo botou esse apelido Debochado Isso Obrigado Boa tarde para vocês E agora a lotícia Acaba de dar a entrada Num filoável É uma menina Com um fulupo na bunda E ela é Carol Me dê a imagem Boa na câmera Isso O que aconteceu? O que foi que ocorreu? O que foi que você botou no meu carro? Chegou na tarde? Ela não tem o meu carro Ela não tem nada Você pode mostrar o que aconteceu? Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Bota um de rádio Gente Ela está em nada O que não pode falar agora Agora da menina Que tem que tomar o banho De sal grosso A menina Que sempre se apeteu Já quebrou o braço Perna, pescoço A desgraça toda Só no talimbo Que vem agora Porque está aqui no colégio Não dá imagem Mulher de ferro Ela Que já caiu em cima dos bichos E não aconteceu nada Ela Que caiu das jovens Que caiu das caras E não quebrou Minha filha Como é que você consegue fazer tudo isso? Carinho 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 Calma de calma com ela Com ele O gama é O homem Microfone Alto-falante ligado E vamos lá Fala aí Mais uma reportagem Com o Marcelo Moraes Fica muito triste Com a participação Com o microfone Que tentou agredir O nosso repórter O Marcelo Moraes Isso é uma profissão Que é regularizada Isso vai dar um processo Muito grave Os nossos advogados Estão aí Eu sou um sucesso Eu sou uma pessoa Dessa milhão No país democrático Não Agora voltamos aqui E falar Nossa amiga O grupo vai mandar falar Com nossa amiga Diga aí você Se você sabe Nossa amiga Ambe em perigo É Eu sou um adulto Eu sou um adulto A nossa querida do Lucila É A alma e querida É Ela que sabe Se comunicar com todos Que tem um Conselho Para cada um Que sabe o que fala Nunca erra Ambe em querida Convidada muito importante com a gente aqui hoje, vamos apresentar a todos os ídolos internacionais, Bruna Sufistinha! E aí Bruna, você pode comentar só os dois filmes heróis? Uma pessoa querida aqui na sala, viu? Sem essa pessoa, essa sala não seria do mesmo jeito. Calma, ninguém te deu. Processou? Processou, tá devagar. Vamos falar com a paleta! Um abraço no bloco, um abraço no bloco! Um abraço no bloco, um abraço no bloco! Boa noite! Tchau! Boa noite!